Então, vamos lá, né? Tu sabe que é mais tranquilo, vamos estar conversando sempre, tá? Eu vou ter que afastar um pouco a tua unha da pele, né? Pra ela cicatrizar. Bom, gente, esse é um menino que eu já fiz procedimento. Nós colocamos uma fibra na unha dele, só que a gente entrou em férias, ele e eu, e a pele rompeu de novo. Começou já uma carne esponjosa rapidamente, ó, a resposta da pele. Esse canto tá legal, mas aqui nós vamos ter que afastar de novo. E agora a gente vai com o tratamento até o final, né? Esperamos não entrar de férias de novo, né? Tá um pouco oca ali, mas não tem carne esponjosa ali embaixo. Dói bem lá dentro, né? Não vai, não. Não vai, fica tranquilo. Qualquer coisa vamos falando, tá? Só de cortar, tu já sente. Eu vou fazer um cortezinho que tu não vai sentir, tá? O problema é com o... Cortador mesmo. Tudo bem? Tá sentindo muito? Só a pressão. Isso. Eu vou botar mais anestésico, tá? Isso é uma pergunta. Oi, pode falar. Embaixo do dedo tá doendo também. Por quê? Embaixo do dedão tá doendo também. Ah, tá. Vou cuidar pra não encostar ali, tá? Não, só é normal, né? Não, é reflexo da carne esponjosa. Tá. Só de curinha. Vou botar um pouco mais de anestésico, tá? Não, não. Não, não. Então, eu vou botar um pouco mais de barulho. Você queira pra o melhor que eu estou a fazer, né? É importante? Eu vou botar um pouco mais de barulho. Eu vou botar um pouco mais de barulho. Eu vou botar um pouco mais de barulho. Eu vou botar uma coisa também aqui, né? E aí eu vou botar um pouco mais de barulho, né? . 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 Vamos fazer um curativão E aí tu volta Semana que vem Vamos Calterizar essa carne esponjosa Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo Deixa eu só olhar esse outro lado aqui Esse lado aqui tá bem legal Tá bem pra cima Já veio com aquela fibra Que a gente colocou Não tem necessidade de a gente cortar Olha aqui E ele tem que ficar aqui mesmo Tá no caminho Tá no caminho Isso aí Não vou cortar mais curta Eu preciso dela Mais compridinha Assim Não dói se eu aperto aqui Nada E aqui tá tudo certo agora Só dolorida Mas conta de nada Certo Nossa, sem nenhuma gota de sangue Perfeito Hoje saiu Quando eu bati Saiu Hoje saiu Ai, tu bateu, né É porque o granuloma É extremamente sangrante Ele é rico em vasos sanguíneos É tudo ali que tem Ao redor dele É vasos sanguíneos Então qualquer batida Sangra E ele só não sangrou agora Porque eu não encostei nele Entendeu? É muito comum fazer o procedimento de sangrar Quando tem granuloma Tá no tempo Vamos lá. Agora eu vou falar com os inscritos. Teve uma pessoa que me pediu pra usar gás, e ó... Em homenagem a ela. Agora eu não me lembro o nome. Esse é o curativo, então. Esse é o curativo. 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 Esse é o curativo.